Música 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 Ai, boa vida! Masal, masal Eu pego meu negócio Pra caramba, pra caramba Mas eu fico todo de vó Só pra mamãe Só eu e a pia ruminhada de mulher Tem hora que eu tô com bate Quanto mulher doce Eu tô beijando, beijando, beijando Nem me dá Eu tô beijando, beijando, beijando Só pra mamãe Só eu e a pia ruminhada de mulher Tem hora que eu tô com bate Quanto mulher doce Eu tô beijando, bambam, bambam Na casa da visita Masal, masal Masal, masal Eu pego meu negócio Na cara da pera Na cara do bamba Na casa da viro Na minha garage Na garage Na garage Eu pego meu negócio Na cara do bamba Masal, masal, bambam, bambam Ah, meu parceiro tão bom Parceiro lindo Eu pego meu negócio Come here Na cara do bamba E aí Putari E na gara E na gara E na gara Eu pego meu negócio Papai, que me do Na cara Eu pego meu negócio Aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.